Uma das coisas que mais pode corromper a nossa sociedade é o ato de não suportarmos o diferente e não aguentarmos conviver com algo que não seja próximo à minha realidade. Eu começo a me colocar mais como uma pessoa que julga do que na posição de uma pessoa que acolhe e escuta. E é sobre intolerância que nós vamos falar no vídeo de hoje. Basta você entrar em uma foto de alguém popular na internet para perceber a intolerância dominando. O problema do intolerante é que ele constrói uma opinião baseada naquilo que é verdade para ele sem considerar que o outro tem direito de ser diferente. Você não pode esquecer que você construiu a sua opinião baseada no contexto que você foi criado, nas experiências que você teve, naquilo que você viveu. O outro, que te incomoda tanto, foi criado em contextos diferentes que os seus, com pessoas diferentes, com experiências diferentes. Por isso, vocês podem, e é mais esperado, que vocês tenham opiniões totalmente divergentes sobre alguns assuntos. Parece óbvio, mas por que será que incomoda tanto? Eu não sei se você já parou para pensar, mas a intolerância pode surgir por alguns motivos. Um deles tem a ver com a sua incerteza sobre quem você é. Quando você não está certo dos seus valores, dos seus princípios, você tenta afirmar isso de forma agressiva e intolerante. Então, eu não tenho equilíbrio emocional para lidar com a dúvida que é gerada em mim quando eu entro em contato com uma opinião diferente. Então, eu acabo usando da intolerância e agressividade para afastar a opinião do outro. Outro possível motivo que leva à intolerância é que muitas vezes eu vejo no outro características muito similares às minhas. E, na maior parte das vezes, são características que eu não gosto e, por isso, eu acabo afastando essa pessoa. Presta atenção quando o outro te incomodar muito se não tem alguma característica marcante nele que pode ser parecida com você. Às vezes, a intolerância aparece nesses momentos. No final do dia, a intolerância é o oposto do aprendizado. Você não precisa convencer o outro que você está certo ou que está errado para conseguir conversar e tolerar o outro. Respeitar não é concordar. Se você é daqueles que acha que uma conversa é igual um ringue de luta, que você tem que vencer, cuidado. Você está perdendo a grande oportunidade de ampliar a sua forma de pensar, de ver o mundo de outra forma e aprender com o outro. Eu espero que esse vídeo te ajude a refletir mais sobre a intolerância. E se você gostou de pensar mais sobre esse assunto, não se esqueça de deixar aqui o seu comentário, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Te vejo no próximo Chá e Terapia. Te vejo no próximo Chá e Terapia.